E aí, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e hoje estamos de volta aqui com mais um vídeo de Scrap Mechanic. Só que hoje, hoje eu quero jogar um jogo com vocês. E o jogo é tentar construir uma máquina Ruby Goldberg, que é uma espécie de máquina que realiza uma série de tarefas simples, em cadeia, de uma maneira extremamente complicada. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso aí nos desenhos. Olha só. E foi isso aí que eu tentei fazer aqui. Eu tentei diversos tipos de reações, de mecanismos, de composições para poder estar fazendo essa reação em cadeia, que é o propósito dessa máquina. E tentei também colocar tudo em uma peça só, mas o jogo, por enquanto, se você fizer um mecanismo muito grande, ele começa a travar. O FPS foi para 2. Então, a forma que eu achei melhor mesmo, foi separar os itens e tentar alinhar eles para eles trabalharem de forma independente, mas sincronizada. Então, eu não vou falar como é que a máquina funciona, porque senão tira toda a graça, né? Mas, vamos lá, eu vou mostrar aqui. Vamos ver aqui se dessa vez ela funciona tudo bem certinho. Ah, peraí, deixa eu só carregar o canhão aqui. Um minutinho. Isso, pronto, vai carregar. Então, vamos lá, gente. Vamos ver se isso vai funcionar, hein? No 3, 2, 1, fui! Boa da Alemanha. 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 Vai, caminhãozinho. Opa, esse é o Mecaro. E rum. Então, é isso. Funcionou. Espero que vocês aceitem o desafio. Façam aí, construam suas máquinas. Postam aqui no canal, ou então postam lá na comunidade da Steam. E vamos ver aí quem faz a máquina mais elaborada. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like. Se inscreva nos favoritos. Muito obrigado, valeu, fui! E aí, se você gostou. 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 E aí, se você gostou.